Questão 1. Letra C, multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E letra D, multa 2 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. A multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Esta palavra 10 vezes é que esta multa será multiplicada 10 vezes. Vamos à próxima questão. Questão 2. São consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Letra A, ruas, avenidas e vias internas e pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas. Letra B, ruas, avenidas, logradouros, caminhos e passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas. Letra B, estradas e rodovias, letra D, praias abertas à circulação pública. Letra B, ruas, avenidas, logradouros, caminhos e passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas. Vamos à próxima questão. Questão 3. Esse é motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo. Letra A, sem usar lentes corretoras. Letra B, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C, sob influência de álcool. Letra D, sem possuir documento de habilitação. A alternativa correta é a letra D, sem possuir documento de habilitação. Questão 4. A placa de regulamentação, que temos a placa, indica que é proibida aos pedestres circulares na via. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser. Letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B, dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá nenhum risco. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação deles, pode ocorrer a presença deles na via. Letra D, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Próxima questão. Questão 5. A marca de canalização que tem, por finalidade, separar fluxo de tráfego de sentidos opostos, é pintada via na cor. Letra A, branca. Letra B, azul. Letra C, amarela. Letra D, preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, amarela. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A, aumentar a velocidade. Letra B, olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C, respeitar a preferência. Letra D, diminuir a velocidade e buzinar. Letra C, respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco de muita gravidade e tem, como um dos sinais, a pele fria. Letra A, estado de choque. Letra B, parada respiratória. Letra C, parada cardíaca. Letra D, parada cerebral. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, estado de choque. Questão 8. As inspeções periódicas de emissões de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam Letra A, contribuir para a segurança dos veículos. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Letra C, diminuir o desgaste do motor. Letra D, diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9. A função da caixa de câmbio é Letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D, diminuir o desgaste da embreagem. Vejam a questão. Letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Questão 10. O cidadão condutor Letra A, não compreende as limitações do outro. Letra B, não abre mão das suas necessidades. Letra B, preserva o meio ambiente. Letra D, não tem responsabilidade nos seus atos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, preserva o meio ambiente. Questão 11. É dever de tudo com todo o veículo. Letra A, da passagem pela direita quando solicitado. Letra B, transitar em velocidade compatível com a segurança. Letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D, usar buzina para chamar alguém. Letra B, transitar em velocidade compatível com a segurança. Questão 12. De acordo com os sinais sonoros abaixo, relacionado, marque a resposta que corresponde à determinação do agente para emparar o veículo. Letra A, um silvio breve. Letra B, três silvios breves. Letra C, dois silvios breves. E letra D, um silvio longo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, dois silvios breves. Questão 13. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, multa, remoção do veículo, pena grave, cinco pontos na C e na H. Questão 14. A altura, a carga, a largura e o piso máximo que devem ser obedecido pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de... Letra A, serviços. Letra B, indicação. Letra C, regulamentação. Letra D, advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, regulamentação. Questão 15. As placas de advertência. Destina-se a letra A, identificar as vias. Letra B, advertir os usuários das obrigações e ou restrições no uso das vias. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Letra D, fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Estas são as placas de advertência. São aquelas placas amarelas quadrangulares que ficam nas rodovias. Vamos à próxima questão. Questão 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, alinhado em frente. Essa é a forma correta de se passar uma lombada. É reduzir a velocidade... E ultrapassá-la... Alinhado em frente. Questão 17. Contei o sangramento com gás estéreo sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. É procedimento adequado em caso de... Letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. Letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano-veículo-meio-ambiente, pode-se afirmar que... Letra A, o óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C, os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche. Letra C, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ato atmosférico. E a alternativa correta é a letra... Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C, aqui é uma relação que está entre o ser humano, o veículo e o meio ambiente. O ser humano lavando um carro, que é o veículo, provoca um grande desperdício de água, que é o meio ambiente. Letra A, a alternativa correta é a letra... Letra A, a lona de frio. Aqui está falando que é incorreto afirmar. Então, se é incorreto afirmar, a única incorreta aqui é a letra A. Lona de frio. Não faz parte do sistema de direção. Já a barra de direção faz parte... Coluna de direção também faz parte... E a caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Próxima questão. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito... Letra A, para sobre a faixa de pedestre. Letra B, dirige com o veículo, fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassam. E a alternativa correta é a letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Questão 21. O candidato, a obtenção da habilitação de categoria D, deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A, ser maior de 21 anos, possuir CPF, saber ler e escrever. Letra B, somente saber ler e escrever e possuir documentos de identidade. Letra C, ser maior de 21 anos, possuir CNH a pelo menos 2 anos, ou a ser há pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. E a letra D, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir a identidade ICPF. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, ser maior de 21 anos, possuir CNH a pelo menos... A B, pelo menos 2 anos, ou a ser há pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda C, é incidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Questão 22, a junta administrativa de recursos de infrações é um povo colegiado, componente 2. Letra A, Conselho Estadual de Trânsito. Letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. E letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Questão 23, ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo... Letra A, Infração Gravíssima com retenção do veículo. Letra B, Infração Grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Letra D, Infração Leve com retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Diminuindo a velocidade. Letra B, Após dar uma esmola ou uma bala. Letra C, Ignorando-a. Letra D, Dando sinal de luz. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, Redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Questão 25, Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Temos a letra A, essa sequência, a letra B, a letra C e a letra D. A alternativa correta é a letra... A letra A. Primeiro tem uma placa de advertência, que vem aqui respectivamente, primeira advertência. Advertência. Segundo, regulamentação, que é esta placa aqui. E terceiro, obras. Essa aqui. Questão 26, Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo e em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A, Velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B, Falta de atenção e pavimentação ruim na pista. Letra C, Alta Velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra D, Alta Velocidade e falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, Alta Velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Isso aqui chama-se fenômeno de aquaplanagem. Que é aquele fenômeno que faz o carro deslizar. Devido a alta velocidade, está o excesso de água na pista e os pneus em mau estado também causam também esse fenômeno. E aquaplanagem. Este fenômeno também é conhecido como hidroplanagem. Hidroplanagem. Questão 27. Retirar o capacete de um motociclista acidentado pode se causar... Letra A, Menor Possibilidade de Complicações. Letra B, Confusão Mental Intensa. Letra C, Maior Possibilidade de Reabilitação. Letra D, Lesão da Coluna Vertebral. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, Lesão da Coluna Vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é... Proveniente de fontes poluidoras. Letra A, fixa apenas. Letra B, somente as móveis. Letra C, as fixas e as móveis. Letra D, nenhuma delas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, as fixas e móveis. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que... Letra A, quando o veículo está sem carga, deve-se usar os pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra D, pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra C, é considerado crime de trânsito. Letra A, dirigir falando ao telefone. Letra B, transitar pela contramão. Letra C, participar de rachas. Letra D, cruzar com sinal vermelho. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Questão 31, marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. Letra A, o choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C, a colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D, o abarroamento ocorre quando o veículo em movimento tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. A distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Questão 32, a habilidade do condutor consiste em... Letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. Letra B, conseguir ultrapassar com perícia outros veículos nos cruzamentos. Letra C, ser capaz de controlar o veículo enquanto fala ao celular e nos estacionamentos. Letra D, conseguir dirigir em qualquer velocidade com qualquer condição de tempo. Letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. Questão 33, o condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita. Letra B, alinhado em frente. Letra C, virando a direção para a esquerda e depois para a direita. Letra D, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, alinhado em frente. Letra B, alinhado em frente. Alinhado em frente significa que o condutor tem que passar reto, não pode virar o volante. Questão 34, uma das principais causas de colisão nos descruzamentos é... Letra A, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra C, manobra inspirada do outro veículo. Letra D, desconhecimento do limite de velocidade da via. Letra D, veja uma questão e a alternativa correta é a letra B, desconhecimento das preferências. Questão 35, para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve... Letra A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra B, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. E letra D, sinalizar o local do acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Isso é o que você não deve. Veja aqui, você não deve. Já acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local, é um BV. Desligar a chave de ignição do veículo também acidentado, é um BV também do condutor. E sinalizar o local do acidente também. Vamos à próxima questão. Questão 36. E 6. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem. Quando o motor do veículo está funcionando e é acionado automaticamente. Este componente tem por nome... Letra A, hidrovácuo. Letra B, tambor. Letra C, lonas. E letra D, cilindro mestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, hidrovácuo. Questão 37. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá... Letra A, reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Letra B, facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra C, permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D, buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Questão 38. O condutor não soube agir numa situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos da direção defensiva, o condutor agiu com... Letra A, descaso. Letra B, imperícia. Letra C, imprudência. Letra D, negligência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, imperícia. Imperícia significa que o condutor ainda não está perito para conduzir um veículo. Está faltando prática. Está faltando prática. Prática no veículo ainda. Por isso ele ocasionou um acidente. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que... Letra A, a noite, o ciclista deve utilizar roupas reflectivas, refletores e farol. Letra B, quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C, o ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. Letra D, ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao acúmulo de pedestres. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, a noite, o ciclista deve utilizar roupas reflectivas, refletivas, refletores e farol. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que... Letra A, se envolver em acidente de trânsito, deverá obrigatoriamente ser submetido a exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B, beber até uma garrafa de cerveja não pode ser multado. Letra C, por reincidente, em menos de 12 meses, nessa infração terá triplicado o valor da multa. Letra D, por flagrado, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra D, por flagrado, com concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Vem. Vem. Vem.